Estamos no Pacaembu e chegou a hora da grande decisão do Campeonato Paulista. São dois jogos hoje aqui no Pacaembu. Semana que vem na Vila Belmiro, hoje com o mando do Corinthians e com o estádio lotado com a imensa maioria de torcedores do Corinthians. Semana que vem a volta na Vila. Corinthians e Santos disputam o título do Campeonato Paulista de 2011. Esse que é o clássico mais antigo do futebol de São Paulo. O time do Corinthians está com a sua camisa branca. O Santos hoje joga de listrado. Vamos então acompanhar. A bola vai rolar. Começa a decisão do Campeonato Paulista. Santos e Corinthians. Corinthians e Santos. Primeiro jogo no Pacaembu. Segundo jogo vai ser disputado na Vila Belmiro. 180 minutos. Santos esteve no México, na cidade do México, quarta-feira. Empatou o jogo com a América. Se classificou para a sequência da Libertadores. Está bem aberto o Elano pela direita. Jonathan preferiu a bola dentro da área. Na entrada dela tirou o Chicão. Voltou a bola para o Fábio Santos. Vem buscar o Liadson. Sai um pouco da área. Se movimenta. Ajuda. Quando o time está sem a bola. Agora tenta partir ele para o contra-ataque. O Neymar veio na marcação. Também o Jonathan. Sai para o jogo. O time do Santos tentou a jogada. Foi bem ali o Paulinho para fazer o corte na chegada do Alexandre. Não ouviu uma reclamação ali. Chegou a marcar a falta ou só deu o arremesso? Não. Arremesso lateral. O Corinthians queria. O torcedor do Corinthians queria o arremesso para o Corinthians. O Neymar fica mais à frente. Aberto na esquerda. Marcado pelo Wallace. Chega a bola nele. Tentou o Danilo fazer a bola chegar nele. Boa bola para o Ganso. Lá pela esquerda o Neymar. O Zé do Mar ficou impedido. Foi falta em cima do Neymar. Ele já tinha levado a marcação. O árbitro entendeu que o Wallace foi para evitar o ataque do Santos. E por isso deu o amarelo, Arnaldo? Foi isso mesmo. E merecido e bem aplicado. O Neymar já ia com a bola. Ele atrasado. Você vê na repetição. Ele calçou o Neymar. Primeiro cartão amarelo do jogo. Bem aplicado. Estaria o Santos ao contrário do normal apostando em contra-ataque? Essa é a proposta do time do Santos. De novo o Castanho vai lá em cima. Agora faz balabarismo o Dentinho para afastar a bola. O time do Corinthians insiste. Neymar. Vai levando individualmente o lance. Chegou o Lee Edson. O artilheiro foi lá na defesa fazer o corte. O Neymar está mais pelo meio dessa vez. Recebendo essa bola. O Zé passou. O Neymar preferiu trazer por dentro. Virou completamente o jogo para o Elano. Terto dele aí o Jonathan. De novo o Adriano. Chega o Ralf. Foi bem o Neymar. Deixou a bola passar para a chegada do Danilo. Arriscou o chute para o gol. Ela vem pelo chão. O Júlio César tem. Deu uma equilibrada no jogo? Caso o Corinthians continua com o volume maior. O Corinthians continua com o volume maior. Sempre que o Santos começa a rouquirir alguma jogada, começa a sair, o Corinthians arma uma jogada de perigo e o Santos se retrai um pouco. Vem aí o time do Santos. Bola do Danilo para o Neymar. Neymar vai para cima. Tentou a jogada. Conseguiu escapar. Bateu na trave. E surpreendeu porque todo mundo esperava o cruzamento. Ele chutou na trave. Grande jogada do Neymar. A bola na trave. Como ele vai para cima. Falei antes de começar o jogo. Tem alguns jogadores. Neymar e Bruno César são dois. Que podem, num lance, numa jogada, num drible, quebrar sistema, quebrar esquema. O Neymar acertou a trave. O contra-ataque do Santos com o Neymar. Tem no meio o Ganso. Neymar, Ganso e Zé Duarte são jogadores no ataque do Santos. Ganso arriscou de longe. E ela passa. Ele tinha a opção do passe também. O Neymar aberto pela direita. O que não pode é o Dentinho perder a bola nessa região ali do campo. Que aí pega a defesa desarrumada. E dando liberdade ao Neymar e ao Ganso para encostarem nesse contra-ataque no Zé Eduardo. O Santos se torna muito perigoso. E o que você falou, Caio, da alternativa de tocar para o Neymar. Que é importante. Não pode dar duas chances para o Ganso. O Ganso tem que pegar a bola. E tem que ter uma alternativa só. Ou chutar no gol, ou dar para o Neymar. Se o time adversário, que o Corinthians, der duas opções para o Paulo Henrique. Uma hora ele escolhe uma boa e consegue fazer a coisa direito. E a arbitragem do Cleber Amade, seus assistentes, árbitros que ficam atrás do gol, foi tudo sossegado, Leandrão. Parecendo o domingo passado, Leandrão. Bem diferente do domingo passado. Sossegado, mas ele mostrou autoridade. E a autoridade coloca limite. E ele botou limite no jogo. Agora, esse risco mais forte. Vamos para o segundo tempo aqui no Pacaembu. Hoje, Pacaembu com mais de 30 mil pessoas. A ampla maioria de torcedores do Corinthians. Semana que vem, pelo que se ouve, 18 mil ingressos na Vila Belmiro. E com essa mesma proporção, 5% mil torcedores do Corinthians. E os demais ingressos para a torcida do Santos. E vai para o jogo com o Neymar. Deu uma gingada ali na frente do Wallace. Tocou a bola para o Alex. E são muitas as histórias de jogos decisivos, títulos importantes. O tabu que o Corinthians quebrou aqui. O jogo que o Santos ganhou do Corinthians e conquistou o título. Nesta riquíssima história, Rafael já busca o Neymar. Essa movimentação do Neymar é muito rápida. O jeito que ele segura e se mexe. A marcação dele agora deu certo. Mas é difícil toda a vida para quem está marcando. Avisar para o Neymar que tinha ladrão. O ladrão chegou, tomou a bola e era de novo o Liedson. E aí para impedir o contra-ataque, o Neymar fez a falta. E também é advertido com o cartão amarelo. Bem aplicado o cartão. Você viu na repetição que ele tentou até tirar a bola. Mas deu um bico no Liedson por trás. E a regra é clara. Por trás, cartão amarelo. Danilo e Neymar no Santos. O Wallace no Corinthians. Os advertidos. Vem embora o time do Santos. Aí o Neymar recebeu. Tocou. Boa bola. Olha a chegada do Danilo. Saiu do gol. Júlio César. Ele tocou por cima. Chicão evita o gol. O Chicão entendeu bem o lance. Danilo não tinha força. Mas o Chicão entendeu bem o lance. Ela ia para dentro do gol. Chegou e cortou o Chicão. Dá uma olhada no toque do Neymar. Toque de craque. O Chicão chegou muito bem. Se ele batesse mais alto, mais firme. A única chance era bater mais alto. Olha aí o Santos com o Neymar. Tenta voltar. Lenha aí na fogueira. Santista bateu para o gol. Júlio César pegou. Largou. Será que vai começar a jogar? Está na hora. Está bem no jogo. Está bem marcado. Eu acho que está aceitando muita marcação. Agora não. Agora está saindo para o jogo. Vai ele. Saiu de dois. Recebeu de volta. Olha a chance do gol. Na trave. E é de fato um jogador diferente. Você percebe. Ele estava sumido. Estava entregue a marcação. Estava o que você quiser. Mas quando ele pega e vai a tabela e o chute. E ele pouco perde gol. Não dá chance para o goleiro. Foi a trave que salvou. Ah, errou. Chutou na trave. Tem que chutar no gol. Mas fez a jogada de quem decide. Essa não errou não. E a jogada toda foi dele. Ele saiu para receber. Foi para cima. Ele deu o toque para o meio. Para o outro jogador dele. E teve que ver para ele. Ele chamou a jogada. Aí o Neymar recebeu. Para cima do Wallace. Levou por dentro. Deu aquela segurada. O Alain Patrick vai embora pela esquerda. Posição é legal. No meio da área está o Zé Eduardo. Chegou também o Neymar. Ele rolou. O Neymar tentou botar o pé na bola. O Santos está atacando mais no segundo tempo. Do que fez na primeira etapa indiscutivelmente. Porque o Neymar elevou o nível do jogo. O Neymar está fazendo a função dele como atacante. E a do Ganso como meio armador. O Wallace tem que arrumar um jeito de tentar tomar a bola do Neymar. Aí não dá. Você vai deixar o Neymar dominar. E partir para cima. Você vai tomar como a bola dele? Voltou a bola para o Jonathan. Vai sair o cruzamento para a área. Aí está o Neymar. Teve o domínio. Perfeito o domínio. Bonito o domínio. Bota a bola no chão. Amaciou a bola. Agora dá uma gingada para a frente do Wallace. Segurou. Faz o cruzamento. Leandro Castanho estava ali de novo. O desgaste do time do Santos é um componente a mais no jogo. O time viajou para o México. Chegou quinta-feira no meio da manhã. Quase começo da tarde já a São Paulo. E tem que viajar de novo amanhã. Agora para a Colômbia para pegar o Onsicaldas. 0x0 no placar. Aí vem Danilo. Danilo toca a bola na esquerda. Para o Neymar. Para cima do Wallace. Tentou levar para o fundo. Conseguiu. Fez o cruzamento. Passa. A bola foi muito alta. Não dava para o Zé Eduardo. Mas dessa vez o Zé Eduardo aplaudiu. A tentativa de cruzamento para ele. Do Alan Patrick para o Neymar. Outra vez Neymar contra o Wallace. Bolão do Neymar para o Alan Patrick. O Zé Eduardo está lá dentro. Chega. Preciso na bola. Leandro Castanho. Leitura perfeita do Leandro Castanho. Cobertura na diagonal. Vai fazendo um jogão. Vai fazendo uma belíssima partida. Aí o cruzamento. Fica a bola com o Neymar. O juiz pegou a falta. O juiz entendeu que Neymar foi tocado pelo Ralf. O que vocês imaginam daqui para frente do jogo? Alguém vai sair com tudo para tentar decidir a parada? O Corinthians tem que tentar fazer algo mais. Tinha que se esforçar. Corre o risco de abrir atrás e tomar um contra-ataque. Corre. Mas eu acho que ele não tem que levar para a Vila Belmiro 0x0. Eu acho que poderia esforçar um pouco mais. Já do lado do Maurício eu acho o seguinte. Ele está vendo o jogo. Ele está vendo que de vez em quando o Neymar acorda. Ele fala assim. Vamos continuar com esse time. De repente eu faço um gol e eu mato esse campeonato aqui. Então o Maurício está arriscando um pouco mais. Eu acho que mantendo os jogadores. Ele está arriscando um pouco mais. Você está achando que o 0x0 aqui para o Corinthians não é um bom resultado? Você acha que a Vila Belmiro tem essa diferença toda? Não, a Vila. O time do Santos tem diferença. Se fosse dois jogos no Pacanhu, eu ia te falar a mesma coisa. Ah, tá. Foi lá atrás ajudar o Adriano. Neymar contra Paulinho. Foi ajeitar ou foi passar? Não importa. Deu certo. Tocou a bola para o Zé Eduardo. A 1x1 em bola na trave. Uma do Neymar no primeiro tempo. Duas do Neymar, né? Teve uma no segundo tempo também. Ele que vem agora de novo para o campo de ataque. Rolou a bola para o Alexandre. Está esperando o Keirisson cruzamento. Leandro Castanho não deixa a bola chegar no Keirisson. 41 minutos. Brigou o Keirisson. Cai a bola no Neymar. Leandro Castanho cortou mais uma. Mas ela voltou para o Alain Patrick. Tentou o passe de primeira. Alain Patrick viu bem a escapada do Keirisson. Domingo que vem, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Igual. 0x0. E aí a semana que vem se empata. É pênalti, né? E aí a semana que vem.